Bom domingo para você. Vamos hoje a nossa nona meditação e vamos começar ouvindo duas histórias. A primeira é de um menino que estava dirigindo bicicleta numa estrada e de repente um carro o atropelou. O motorista que vinha atrás viu que o motorista que o atropelou não o socorreu. Então ele pegou o menino e colocou dentro do seu carro e levou-o muito rapidamente correndo para o hospital. Quando chegou no hospital, levou-o para o atendimento imediato do pronto-socorro do hospital e dali a pouco veio um atendente do médico e perguntou o senhor precisa fazer um depósito para que ele possa ser atendido. E o motorista falou assim, no momento eu não posso fazer um depósito, depois eu faço, depois eu dou um jeito, eu só o socorri. E o hospital insistiu, falou, olha, ele só pode ser atendido se você fizer o depósito, um cheque em calção, qualquer coisa assim. E foi, eu não trouxe nada, eu não vim preparado para isso, eu só estava passando na estrada, eu fui até a padaria. E de repente eu vi que esse menino foi atropelado e precisava de ajuda e criou-se um impasse no hospital. E eles foram conversar com o diretor clínico, o diretor-geral do hospital, e falaram para o diretor, quando se esse caso o menino foi atropelado, tal, o rapaz não tem, ele não tem cheque, não tem, não só a gente fazer um depósito no momento, eles disseram, infelizmente não podemos atendê-lo. Poxa, mas a criança está em um estado gravíssimo, o diretor clínico foi assim, são ordens da nossa instituição, não vamos poder atendê-lo. Nesse meio tempo, pela demora excessiva do atendimento, o menino faleceu. E quem foi assinar o óbito desse menino foi exatamente o diretor clínico que estava lá. E quando ele foi assinar o óbito, ele teve um choque, era o filho dele. Vou contar outra história também. O motorista na estrada, de repente ele olhou pelo retrovisor e viu que vinha um outro motorista lá atrás, cortando, costurando todo mundo, loucamente. E ele falou, mas que maluco que está fazendo isso? A primeira vontade dele foi não dar passagem. Mas de repente, algo dentro dele disse, e se ele estiver precisando dessa urgência toda? E ele se afastou e deixou aquele outro cara passar. Bom, nesse meio tempo ele recebeu um telefonema da mulher dele, de que o filho dele tinha sido atropelado. E que eles tinham levado ele correndo para o hospital. E ele correu imediatamente para o hospital, onde a mulher dele tinha dito que o filho dele estava. E quando ele chegou lá, ele falou, como é que ele está? Ele falou assim, ó, graças a Deus, o cirurgião conseguiu chegar a tempo, já fez a cirurgia, ele está passando muito bem. E quando o pai, agradecido, foi conversar com o médico, com o cirurgião, ele viu que era aquele motorista maluco, que estava cortando todo mundo e fechando todo mundo para chegar a tempo de socorrer o filho dele. Nesses dois casos, são duas histórias que têm o mesmo elemento, o nosso ego. Algumas pessoas vão dizer assim, ah, em dado momento eu recebi uma bênção, eu recebi a luz, eu recebi uma energia positiva fantástica. Para que isso aconteça, nós precisamos tirar o ego dentro de nós e não querer nada numa situação só para nós. Só pensar em mim, como eu vou deixar ele me ultrapassar? Como eu vou quebrar a regra desse hospital para poder socorrer a criança? Nesses dois casos, nós vimos o final diferente, porque o ego de um não prevaleceu. Para nós ganharmos, como alguns dizem, uma grande bênção, para nós ganharmos uma infusão de luz, ou para nós ganharmos uma energia estupenda, nós precisamos restringir a presença em nós do nosso ego e deixar, sem julgar, que uma situação aconteça diferentemente daquilo que a gente quer. Esse é um ponto fundamental. O universo todo, o grande Deus, compartilha a vida com tudo e com todos. Se nós não fizermos isso, não compartilharmos desta maneira os momentos, nós não vamos receber essa infusão de luz, de bênçãos, ou qualquer nome que você dê. Esse é um ponto para nós meditarmos nessa semana. Eu sempre me lembro disso, e quando eu estou atrasado, precisando andar muito rápido, é que eu dou passagem para mais gente no trânsito. O que eu sei, que ao fazer isso, eu estou ganhando luz, eu estou ganhando bênçãos, eu estou ganhando energia para a minha vida, eu estou fazendo uma poupança, eu estou ganhando algo extra para que a minha vida seja melhor, para que eu tenha uma reserva, quando no momento eu precisar de receber esse presente dos céus, esse milagre que acontece todos os dias. Milagres não são coisas inaturais, senão elas não aconteceriam. E aí E aí E aí E aí E aí